Há três anos começamos nossa história. Em cada passo dessa caminhada, você estava ao nosso lado. É para você que preparamos todos os dias uma programação recheada de conteúdo. Meio ambiente, acessibilidade, cidadania, saúde e cultura. São mais de dois mil episódios inéditos. Sempre valorizando o conhecimento, a prestação de serviços, a produção científica e o trabalho de artistas, agentes culturais e escritores da região e do país. Você tem sido o nosso melhor parceiro na telinha e nas redes sociais. É por isso que queremos agradecer pelo presente de tê-lo ao nosso lado durante todo esse tempo e fazer um convite para seguirmos em frente juntos.